Fala pessoal, sou o Clé, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, de volta com o Godot News, estamos aqui para falar acerca da Beta 9 da Godot 4.0. O último vídeo que nós trouxemos da versão Beta foi a Beta 4, e de lá pra cá tiveram bastantes melhorias, mudanças, correções também de bugs, e é sobre isso que nós vamos falar na Beta 9 no vídeo de hoje. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia-lui-like, que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende o nosso vídeo. E também nosso canal para outras pessoas. Se você puder e quiser ajudar esse projeto, esse canal, para conseguir essa periodicidade que nós estamos fazendo aqui de dois vídeos por semana, você pode doar qualquer valor através do Pix, que eu vou deixar aqui na tela. Sem mais, vamos para o vídeo. Antes, porém, de nós falarmos da matéria propriamente dita, eu quero chamar a atenção para o fato que o site da Godot está reformulado. Teve uma repaginação, está bem mais moderno. Agora, com esse hero enorme aqui, essa imagem grande. E aqui, inclusive, mostrando o showcase de alguns projetos feitos na Godot, como é o caso do Bit Invaders, do Rafael Pica. Se nós atualizarmos o nosso navegador com F5, essa imagem vai trocar. Aqui tem o Resolution pela Monolith of Mines. Então, vocês vão ver uma tela diferente conforme o acesso de vocês. E aqui nós temos o Exotic, pelo Ben Hicklin e assim por diante. Também a parte de notícias mudou. Agora tem a notícia em destaque, como vocês podem ver, a última notícia. E as outras três notícias aqui do lado direito, além do botão More News para conferir todas as notícias. E aqui abaixo, aquela seção que eram as seções enormes, foram separadas em módulos de blocos, como vocês estão vendo aqui. Então, além da engine em si, nós estamos vendo que eles estão investindo no site, vendo as melhorias aqui. E quem sabe, logo, logo, temos um Asset Store, um Unlearn melhor ainda do que nós já temos atualmente. Sem mais, vamos diretamente para a notícia. Eu já abri aqui a matéria previamente. E como vocês podem ver, nós temos aqui uma cena do Franz Fury, que é um modelo feito pelo Rafael Pica. Está aqui, olha que incrível essa renderização aqui, os materiais. Então, o poder da Godot 4.0 mostrado em cenas também, em projetos que a gente tem acompanhado nessa série de evoluções. E como eles citam aqui, já são mais de três meses trabalhando na versão beta da 4.0. Uma série de características foram melhoradas, a estabilidade e a usabilidade também. É certo que ainda não é a versão estável, tá? Mas muitas melhorias, e eles têm feito sempre esses snapshots para posteriormente ir mostrando ao pessoal que está sendo feito o trabalho. Isso é muito legal, tá? Vocês podem baixar, inclusive, como sempre. É recomendável que use para um projeto que ainda não é comercial, porque pode conter bugs. Mas já dá para baixar e conferir muito melhor, tá bom? Além disso, eles falam de suas novidades aqui. A questão da Surface Match no 3D. Temos a parte do Float 64, que agora está mais preciso com o Double também. Outras melhorias do editor. Como agora o indicador de colisão One Way, que não estava funcionando diretamente. Um botão para abrir cenas ou Package Scene. Então, várias coisas, pequenos detalhes foram pegando, foram ajustando. Vocês podem conferir toda a lista completa aqui. Consertar a questão de detecção contínua do 2D e da 3D. Olha que legal, a física vai ficando melhor cada vez mais que a engine vai evoluindo. Consertaram também o problema que estava havendo com os uniformes de shaders. Que é aquele parâmetro que a gente consegue editar diretamente. E tudo isso sendo reportado constantemente graças à equipe de desenvolvedores e contribuidores aqui da Godot. Também eu recomendo que vocês acessem o site do Rafael Pica. Confira como está esse projeto também. E o Bit Invaders, que foi lançado recentemente este ano. Tá bom, pessoal? Então, boas novidades para a gente que está ansioso para ver a Godot 4.0 numa versão estável. E sempre que tiver novidade aqui, eu vou trazendo. E para você ficar a par dessas novidades, não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações também. Porque assim, todo vídeo que aparecer aqui no canal, você é notificado. Também, deixa aquela meia lua e like que me ajuda muito. Faz com que o YouTube saiba que o meu conteúdo é relevante. Indicando para outras pessoas que assim como você e como eu, tem o sonho de desenvolver os jogos. E a engine Godot está aí para isso. Tá bom, pessoal? Sem mais, muito obrigado. Até o próximo vídeo e... Valeu! Tchau!